Existem vários assuntos muito difíceis de serem abordados em qualquer forma de entretenimento, como por exemplo o estupro, a depressão ou o suicídio. Mas nas mãos da Netflix tudo é possível, né? 13 Reasons Why é um novo seriado original de serviço de streaming que aborda justamente esses assuntos. E esta é a nossa crítica completa, botão start pressionado e vamos nessa! 13 Reasons Why, ou os 13 porquês, é uma adaptação feita pela Netflix do livro Best Seller, escrito por Jen Nasher, de mesmo nome. A trama conta a história de Clay, um garoto que tinha um amor platônico por uma garota que se chamava Hannah. Hannah acaba se suicidando e duas semanas depois, Clay encontra em sua porta uma caixa com 13 fitas cassete. Nos áudios presentes nessas fitas, a Hannah lista os 13 motivos que a levaram ao suicídio. O seriado possui 13 episódios, cada episódio conta os eventos de uma fita. Em cada uma dessas fitas, Hannah conta sobre as coisas que a feriram na escola. A série consegue se diferenciar de outros do gênero, sem criar um suspense bobo pra poder manter a expectativa, o espectador, até o último episódio. Em cada episódio, o seriado desenvolve um personagem, mostrando as causas que o levaram a agir de maneira a influenciar o suicídio de Hannah. 13 Reasons Why trata de maneira profunda atos vividos pela maioria dos adolescentes da atualidade. Fazer com que você reflita sobre suas ações é um dos principais pontos fortes da série. E agora um comentário, eu tava conversando com o Kal-El, né, sobre essa série, e o Kal-El disse uma coisa muito, muito interessante sobre ela, né. Ele disse que é disparado uma das melhores séries do Netflix, e que existe o Kal-El antes de 13 Reasons Why, e o Kal-El depois de 13 Reasons Why. Agora você deve ter ficado meio bugado, né. Não, fica tranquilo, porque é normal o Kal-El buga mesmo a mente das pessoas. Mas deixa eu te explicar, o Kal-El quis dizer que a série faz você pensar, né, nas coisas que você fala, nas coisas que você fez, que você falou, nas suas atitudes, em tudo que você faz, pode estar influenciando o suicídio de alguém, sabe. Você pode acabar falando alguma coisa, pra você foi engraçado, pra você tá normal, mas pra alguém isso pode ferir alguém, né. Então, 13 Reasons Why é uma série muito pé no chão, é uma série que mostra de maneira clara, né, o que realmente acontece. Quando você assiste esse seriado, bate aquela mó bad, cara, você fica pensando assim, poxa, será que eu tô incentivando alguém a suicídio? Será que eu tô falando coisa errada, entendeu? Faz você refletir profundamente nas suas ações, principalmente nas coisas que você diz. Eu achei muito profunda mesmo a série e também achei muito da hora, né, a reflexão do Kal-El a respeito da série. O elenco da série é composto em sua maioria por pessoas novatas, né, por novos atores, mas isso deixa a série muito, muito top. A atuação de todos eles, sem exceção, é excelente. Todos os personagens são muito carismáticos. Todos eles mostram pra gente que pode sim acontecer uma segunda temporada. Tanto é que o cara, né, que escreveu o livro dos 13 Porquês, ele disse, né, que gostaria sim de ver uma segunda temporada do seriado no Netflix. Bom, galera, antes de eu passar a nossa nota final, né, do seriado, eu queria comentar algumas coisinhas aqui com vocês. Bom, seguinte, as pessoas, tem vezes, né, que me encontram e falam assim, poxa, mas você puxa muito o saco do Netflix, né? Mas, galera, é o seguinte, não tem jeito, essa é a nota que realmente a série merece. Vocês podem olhar, né, aqui no nosso canal, que, por exemplo, Punho de Ferro é um original da Netflix, é uma série do Netflix, e acabou recebendo uma nota baixa, né? Então, realmente, a gente dá a nota que a série tá merecendo, certo? Não tem nada de puxa saco, não, mas vem cá, fala se Stranger Things ou Desventuras em Série não mereciam uma nota 100, não tem como. Se eu dou nota baixa pra uma série dessas, vai ter hater pra caramba me xingando aqui nos comentários, entendeu? E se você dá nota alta, também vai dar na mesma, né? Então, acho que depois disso, acho que vocês já sabem, né, até a nota que 30 Reasons Vai vai receber do nosso canal. É 100, não tem jeito, é nota 100, a série é muito boa, é disparada uma das melhores séries do ano. Poxa, uma segunda temporada precisa acontecer, poxa, porque os personagens, você pega uma carisma, você começa a pensar, Poxa, o que vai acontecer com esse, com esse e tal, entendeu? É muito, muito top essa série, mandaram bem mais uma vez. Cara, é padrão Netflix, o negócio sai top, né? A gente pode ficar tranquilo, porque a Netflix, a gente sabe, né, que sempre tá trazendo conteúdo bom, série boa, né? E é uma série nova, e acertaram, cara, acertaram e ficou show de bola. É uma série que realmente faz você refletir, né? A série ganhou repercussão internacional, todo quanto é jornal de TV. É interessante até você ver, né, na televisão, os caras comentando nos telejornais, né, sobre 30 Reasons Vai. É incrível, a série tá gerando uma grande repercussão, tanto na internet, quanto na mídia em geral. Bom, galera, agora é a sua vez. Comenta aqui nos comentários as suas opiniões sobre 30 Reasons Vai. O que você achou, que nota que você acha que merecia, o que você espera para uma segunda temporada. Lembrando, sem nenhum spoiler, para não estragar a experiência dos amiguinhos, hein? Bom, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like favorito, é novo aqui no nosso canal, se inscreve aí. Um grande abraço, vejo vocês em breve. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho